Ó, eu dou um Q no Lúcia pra fingir que eu vou matar o Lúcia Aí o Nunu fica na minha frente e eu taco o Nunu pro barril Caralho, você pensou agora, hein? Agora eu tive que pensar pra fazer essa play aqui, hein? Isso daí faz mal, isso daí faz mal Teve um mano meu aí, tá ligado? Da Twitch, não vou citar nomes, beleza? Não vou citar nomes, por favor Cara Pings